Olá, começa agora o Nós da Educação. Você sabe o que significa estrangeirização e geograficidade. Já pensou qual a importância das linguagens na geografia e da ordenação espacial? No nosso programa de hoje, vamos conversar sobre o ensino de geografia na educação básica. Para discutir sobre este tema, o Nós da Educação apresenta a professora Ângela Massumi Katuta, graduada em Geografia pela Unesp e doutora em Geografia Física pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é professora titular da Universidade Federal do Paraná, no setor litoral. Tem experiência em publicações na área de educação, com ênfase em ensino de geografia, e também atua como orientadora do PDE, da Secretaria Estadual de Educação do Paraná. Olá, professora. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada. Eu agradeço a possibilidade de estar conversando sobre uma coisa que é tão cara para mim, tão querida, que é a geografia e o ensino de geografia especificamente. Então, Ângela, gostaria de começar esse programa, gostaria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória na geografia. Bom, eu passei por, experienciei várias áreas da geografia. Geografia agrária, fui trabalhar nos assentamentos rurais, depois passei para a área de planejamento, e aí um dia eu fui dar uma aula e verifiquei que algumas questões ligadas ao entendimento das pessoas, do espaço geográfico, era mais fácil trabalhar lá na sala de aula. Aí, assim, eu acabei me encontrando, né, nesse espaço da sala de aula e comecei a trabalhar com pesquisa, com fazer o trabalho de formação docente também, no ensino da geografia, até porque eu acho que, assim, é mais efetivo, é um trabalho que, em pouco tempo, você consegue verificar uma mudança na mentalidade das pessoas, na forma como elas olham o espaço. Então, eu comecei meio que por aí. Seria despertar um olhar para a geografia? Eu acho que é um olhar mais crítico sobre os arranjos espaciais, sobre o espaço geográfico, sobre os lugares onde as pessoas moram. Tipo, ter um olhar, ler a paisagem onde mora como se fosse um texto, né? Poder orquestrar o conjunto dos conhecimentos que a geografia trabalha e compreender por que é que, sei lá, a padaria está naquela esquina. Qual é a lógica de você ter, por exemplo, subcentros ou agências bancárias no lugar X e não no lugar Y? Por que é que você tem determinadas atividades econômicas numa área da cidade e não em outras? Quer dizer, poder orquestrar esse conjunto de conhecimentos para compreender essas paisagens e as diferenças entre elas e como elas se combinam nas funções que exercem é extremamente importante e é esse que é o foco da geografia. E, historicamente, como que a geografia se institui como disciplina? Bom, ela se institui com a institucionalização da escola moderna, que é desentranhada das escolas dominicais, né? E aí se institui a partir do conjunto das disciplinas e dos conhecimentos necessários inicialmente para legitimar a ideia de nação, de estado-nação. Então, tinha a língua pátria, tinha a história e a geografia, que a história e a geografia do país para legitimar aquela organização espacial, aquelas fronteiras e uma determinada versão da história, né? Quer dizer, então a geografia escolar, ela surge exatamente daí. E a partir dessa demanda da geografia escolar é que surgem, é que vem a reboque os cursos de formação de professores, né? E os cursos de geografia. Em que período isso? Isso mais ou menos no século XVIII, lá pelos idos do século XVIII. E como que essas mudanças influenciaram o ensino da geografia? Bom, toda e qualquer transformação técnica, tecnológica, vai transformar a paisagem, vai transformar a relação que o ser humano tem com os lugares, né? E, portanto, vai transformar a maneira dele se organizar nos espaços. Eu chamo isso de geografia da prática. Quer dizer, nós temos, vivenciamos uma geografia, temos uma geografia, por exemplo, na maneira de arrumar o nosso quarto ou na maneira de organizar a nossa casa. Quer dizer, existe toda uma lógica da ordenação daquele espaço, da casa ou do bairro, né? Que eu chamo de geografia vivida, mas que não é lida na escola. Na maior parte das escolas, né? Pelo menos. E essa geografia que você expõe aí faz com que a gente até mesmo se organize melhor, né? Sim, se organize melhor, mas dê significados aos espaços. Não só aos espaços da casa e a valorizar os espaços, o espaço do bairro, a praça, os locais públicos como sendo extensão do corpo, extensão do espaço de vida. Quer dizer, isso tem muito a ver com qualidade de vida, isso tem muito a ver com a valorização e a questão da identidade do sujeito com os espaços. Os espaços que eu gosto porque eu ajudo a cuidar, ajudo a organizar e vejo que sou eu que influencio na organização e na construção daquele arranjo espacial. Em geral, as pessoas não têm noção de que, por exemplo, a cidade é uma forma, espaço, construída coletivamente. E as pessoas não têm noção de que é uma construção social coletiva, mas que às vezes é apropriada de forma privada. Então, as pessoas não têm livre acesso a todos os equipamentos da cidade, que são distribuídos de maneira diferenciada. Mas a cidade é produzida socialmente, só que apropriada privadamente. E as pessoas têm diferentes acessos aos equipamentos da cidade. E qual o significado, então, de se estudar a geografia? Exatamente para, eu diria que para a felicidade humana. No limite, assim, no limite. Na verdade, para a felicidade humana. O que que é, assim, trocando em miúdos, então, né? Para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, para as pessoas... Assim, eu não consigo, por exemplo, mudar. Me sentir bem na minha casa se eu não compreendo o arranjo espacial da casa e onde cada móvel fica melhor, em que disposição para eu me sentir mais confortável, né? Assim com a cidade, assim com o bairro em que eu moro. Então, quer dizer, a geografia é importante exatamente porque ela pode, dependendo da maneira como ela é ensinada, né? Para ser trabalhada nessa perspectiva, quer dizer, para o bem-estar das pessoas, para a qualidade de vida das pessoas. Desde que elas compreendam o espaço e como é que os diferentes, também, as diferentes instituições influenciam na ordenação dos arranjos espaciais. Então, há quem recorrer quando eu quero ter uma melhor qualidade de vida no bairro, né? Há o Instituto de Saneamento, a Prefeitura Municipal, de qual é a instância que auxilia na organização daquele espaço, né? E isso as pessoas precisam saber. Quais são, então, os objetivos fundamentais do ensino da geografia? Bom, eu resumiria em um, que se atingir esse objetivo já está tudo certo. Que é a compreensão do espaço geográfico onde se vive. Óbvio que, num mundo como o nosso, globalizado, isso implica em entender não só o local, mas como é que o planetário, o mundial, influencia no local. Então, tem um conjunto de elementos que são, que se realizam no local, mas que têm determinações, às vezes, em nível estadual, em nível regional, nacional ou internacional. Então, para entender o local, não é só entender o que está acontecendo aqui agora, né? Mas é entender como é que questões ligadas a... que ocorrem planetariamente, como é que isso vai influenciar na organização da paisagem do local. Por exemplo, o preço da soja no mercado internacional, né? Como é que isso influencia na vida do estudante lá de Cascavel, né? Ou onde nós temos aqui no Brasil as monoculturas de soja. Como é que, então, o preço da soja no mercado internacional vai influenciar na vida das pessoas que moram no entorno ou nas áreas onde você tem a plantação de soja? Como é que isso influencia diretamente na vida cotidiana das pessoas? Isso é importante. Essa é, então, uma necessidade atual da geografia? É. E aí a gente vê que, por exemplo, mesmo em vários cursos de pós-graduação, tem vários profissionais de outras áreas indo para as pós-graduações em geografia. E aí eu digo que, assim, não existe absolutamente nada que tenha existência material que não tenha uma localização espacial. E essa localização espacial tem um sentido, né? Ela tem um significado. Então, e se eu quero intervir no mundo de hoje, eu preciso intervir, como dizia o Milton Santos, também nessa materialidade. E essa materialidade tem a ver com o lugar, com as coisas que acontecem no lugar. Tudo bem que tem a questão econômica, política, histórica, social, cultural, etc., etc., mas o fato, o elemento locacional, o elemento da localização é fundamental. Hoje a gente vive mais um período de globalização ou de regionalização, ou está tudo muito mais inserido, tudo muito mais somado? Nós passamos por um processo, estamos mais intensamente colocados no processo de globalização, mas também tem um processo de, também com esse processo de homogeneização que a globalização econômica acaba interferindo, ocorre um processo de reconhecimento de minorias, de regionalização de alguns espaços, né? Que, inclusive, assim, pelo fato de poder ser explorado economicamente, né? Acaba construindo uma identidade, acaba construindo uma diferencialidade que é apropriada pelo capital e por esse movimento de globalização também. Quer dizer, acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. E qual a diferença de pensar o ensino de geografia, não apenas como dados de conhecimento ou informações? A diferença é fundamental, porque uma coisa é você ter aquela disciplina chata, horrorosa, né? Que muitas vezes tem que decorar para saber, né? Memoriza o nome de rios e capitais e, enfim, né? Um conjunto de coisas que aí a criança aprende o quê? Porque nós sempre aprendemos, né? Então, a criança aprende que a geografia não serve para nada, né? E que a escola é um lugar muito chato, né? Porque o espaço é muito chato. Exatamente. O que o espaço é muito chato e o que está lá no livro de geografia não tem nada a ver com a vida dela, né? Por mais que ela esteja estudando o estado do Paraná lá no livro de geografia, né? Então, partir do cotidiano, das questões da criança é fundamental para que haja o diálogo entre aquilo que está no livro didático, né? Que é o que o professor tem que ensinar, mas é o ponto de chegada, né? O ponto de partida são sempre as representações sócio-espaciais das crianças ou dos estudantes do ensino básico, enfim. Ou das pessoas de uma maneira geral, né? Como é que, por exemplo, no caso, vamos supor, trabalhando com o processo de industrialização, eu posso chegar, o ponto de chegada é o conceito de industrialização, mas o ponto de partida pode ser que produtos industrializados eu consumo, onde eles são produzidos e por que são produzidos nos locais que são produzidos, né? E aí precisa de um mapa para ver, inclusive, que produtos alimentícios são produzidos mais regionalmente, ótifrutos de grangeiros idem mais localmente, né? E que tem, por exemplo, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, que são produzidos nas regiões metropolitanas do centro-sul, né? E por que são produzidos nessas regiões? Porque tem, aí sim, fatores locacionais, fatores que influenciam de aglomeração industrial que barateiam o custo, né? Da produção, né? Que formam o arranjo espacial, mas que está ligado à vida cotidiana da criança. Quer dizer, ela consome aquele produto, mas ela não vê a relação, está estudando industrialização, né? Mas não consegue fazer essa leitura, nem porque o caminhão, sei lá, de uma determinada empresa que vende pães ou vende produtos de higiene pessoal, está passando na estrada lá do município dela. Então, ela não relaciona isso com o processo de industrialização ou exportação, por exemplo. Ver que os caminhões estão passando de Curitiba, né? Passando pelo, indo para o porto de Paranaguá, está estudando exportação, né? Está estudando globalização, mas não relaciona, por exemplo, o caminhão que está passando lá na estrada com globalização. E como reconhecer esses discursos nos espaços em que vivemos? Eu acho que precisa reconhecer, saber assim, como é que eu chego na criança, fazer esse esforço. Na verdade, o professor sabe muito, né? E ele sabe muito também porque ele é um... Eu falo que todo mundo é bicho geográfico. A gente tem... A gente sempre sabe qual é o melhor mercado para comprar X, Y, Z. Onde é que eu vou morar, se é perto do trabalho, se é longe do trabalho, ou perto de áreas de lazer, enfim. Tudo que a gente faz na vida tem fatores locacionais que influenciam. Então, assim, o professor, ele precisa apenas, talvez, ter mais confiança nele, né? E perscrutar um pouco mais o universo da criança, né? Porque, às vezes, ele nem conhece o bairro em que a criança, da escola, em que a escola está situada. Não conhece as relações de trabalho que os pais das crianças estabelecem, onde é que eles trabalham, de onde eles vieram, quais são os lugares de lazer, para onde eles vão no final de semana. Quer dizer, esse onde é uma pergunta da geografia, né? E o professor precisa perguntar mais para a criança e trazer para fazer com que ela entre no livro didático nesse diálogo. Então, os discursos cartográficos podem auxiliar nesse reconhecimento? Podem, desde que se parta de um processo de alfabetização cartográfica, onde a criança ou o estudante, primeiro, inicialmente, cartografe o seu espaço vivido. Quer dizer, é meio que como a aprendizagem da linguagem escrita, né? Você não aprende ler lendo um texto pronto. Você aprende ler escrevendo. Então, a criança aprende cartografia, ler um mapa, fazendo um mapa, cartografando, e vai cartografar o quê? O espaço que ela vive, os lugares aos quais ela tem acesso, quantas vezes ela se desloca por dia e para onde ela vai? Quantas vezes ela faz o deslocamento casa-escola? E quais outros deslocamentos ela faz ao longo da semana, ao longo do mês? E como é que eu posso, então, colocar isso no mapa? E posso representar a quantidade de vezes de deslocamentos na semana, no mês, no ano? Da casa para a escola, da casa para o parque, da casa para as áreas de lazer. E a diferença, então, entre o discurso geográfico e o discurso cartográfico? Hoje, em função de algumas mudanças no próprio discurso geográfico, porque tem uma matriz dialética muito forte hoje, que privilegia o movimento, que privilegia as transformações do espaço, a cartografia, toda linguagem tem limites. Ela tem potencialidades, mas ela tem limites, porque é próprio da linguagem. A cartografia, ela apresenta o espaço, essa cartografia que nós conhecemos, porque tem outras, tem cartografia dos povos indígenas, tem cartografia dos povos do medievo, cujos mapas são totalmente diferentes desses nossos que nós conhecemos. Tem uma cartografia de populações que faz mapas em jarro de cerâmica, em outros materiais que não papel, né? Então, essa cartografia que nós conhecemos do planisfério, do mapa-munte, né? Essa aí, ela é meio que uma linguagem que trabalha com três formas de implantação de informações. Ponto, então, o que eu posso localizar no mapa por meio de ponto. Cidades, minas, aeroportos e por aí vai. Linhas, estradas, estradas de rodagem, estradas de ferro, linhas de aeroviárias, né? E áreas, por exemplo, a área do estado do Paraná, a área da região do Norte Pioneiro, a área do litoral, né? Quer dizer, são basicamente três formas de implantação de informações. Tudo que foge, todo fenômeno que não pode ser implantado no mapa por meio dessas três formas, ela se perde. Porque aí é que está o limite da linguagem cartográfica. Quer dizer, eu não consigo implantar informação no mapa. E aí ela se perde. Então, tem uma diferença entre compreender o espaço geográfico e ele ser cartografado no mapa. Eu posso cartografar algumas coisas, mas não posso cartografar elementos, por exemplo, qualitativos no mapa. Isso faria parte do espaço geográfico, que é mais amplo? Que faz parte, por exemplo, a poética do espaço. O barquinho azul no mar, quer dizer, como é que eu vou fazer um mapa do barquinho azul no mar? Quer dizer, tem um mar que tem uma localização, o barquinho está no mar, mas eu posso apresentar, por exemplo, então, essa localização de uma outra forma, poesia, música, né? Então, tem uma diferença entre o que se diz do discurso da geografia e como é, e os limites da cartografia. Não que a cartografia não seja importante. Eu acho que é a linguagem que o professor precisa usar como ponto de partida para o ensino de geografia, porque está ligado às localizações, mas não pode ficar só com ela, né? Fiquei a linha. Ok. Então, no próximo bloco, nós vamos falar sobre o ensino e as linguagens na geografia. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus